Fala seus carnes de pescoço, o Tubarão trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hang Dragon E hoje nós vamos upar esses dragões aí de cabeça dupla, dupla cabeça, duas cabeças E vamos lá cara, vamos clicar aqui no bigodinho do camarada aqui ó, beleza Obtenha aqui 25, 26k de ouro, vai, 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 tô nem aí ó Executioner, ha ha ha, Executioner Vamos lá moleque, vamos lá, vamos partir pra gameplayzinha aqui Tá certo que eu quero outro Tubarão, ah Tubarão, para, sei que lá, recompensa Como um total de 20 dragões inimigos, beleza Beleza, ganha 5 mil de ouro, mergulhe por um total de, eu tenho que passar pra próxima De 50, eu tenho que ir lá pra debaixo da água lá em, beleza, vamos tentar galera Seu essa parte, essa daqui tá difícil cara, essa daqui tá difícil Exibir localização de bônus grátis galera, grátis Eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui pra ver qual vai ser galera Vou clicar aqui pra ver qual vai ser, opa, olha aí se eu desbloqueou por 4 horas cara Vamos ver como é que funciona essa bagaça aqui galera, vamos partir com tudo Ah moleque, show de bola, nunca tinha feito essa parada aqui, acho que a gente vai descobrindo né galera, acho que a gente vai descobrindo aí E vamos lá, vamos lá, sem dó nem piedade mano, sem dó nem piedade aí Galera, canal 2 tá na descrição aí, dá aquela moral lá, tô postando Last Day, Braus tá focadão, beleza Conto com o apoio de vocês aí, corre pra lá galera, corre pra lá porque a série de Last Day foi pro canal 2 tá E eu conto com a força de geral aí pra alavancar o canal 2 também Beleza, porque esse canal aqui tá bugado galera, tá bugado e o YouTube não leva pra todo mundo os vídeos Leva só pra quem não tá assistindo mais, tá maravilhoso, tá maneiro, vamos lá Então o que que eu fiz, eu joguei lá no canal 2 lá, beleza Show, vamos comer aqui as paradas aqui ó, show Que ele tá com aquela parada na cabeça ali, aí é meio bolada né galera, é meio bolada aquela parada na cabeça ali Meio zoada né cara, meio zoada mesmo né, beleza, show, opa, já subimos o que? Subimos de nível já, a gente é assim, do mal assim tão rápido Pega aí ó, estrelinha, 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 beleza, show, show de bola, várias estrelinhas aqui ó galera Opa, vamos pegando aqui ó, 200, tem negócio de pontuação aqui ó, beleza, show É, vamos pegando aqui ó, tá no comecinho aqui ó, boa Caraca, não peguei, ah moleque, completamos aqui a missão aqui hein A missão das estrelinhas aqui, pegamos a letra aqui ó, beleza, deixa eu apertar um pausa aqui ó Deixa eu ver o lance do mapa aqui galera, deixa eu ver como é que funciona o lance do mapa Cadê, 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 cadê Ué, cadê, é só clicar aqui, ah, é só clicar aqui ó galera, ó Parada do mapa galera, olha Cadê a letra Ah, não tô vendo nada de bom aqui pra gente, só tô vendo as paradinhas aqui ó Tá vendo ó, aqui é o mar Ah, aqui tem, não tem porcaria nenhuma aqui Caralho, o mapa é gigante mano, que porcaria, é mundo aberto essa porra malandro? Tem um baú lá aqui ó, tem um ovo ali ó Caraca, o bagulho é mundo aberto malandro Vamos ver aqui onde a gente tá, vamos vir pra cá, aqui por cima aqui ó Ó, tem a letra H aqui embaixo, tá vendo ó, tem a letra H aqui embaixo ó Vamos descer aqui direto aqui, tem a letra H aqui hein galera Tem a letra H aqui ó, beleza, show Pega aí ó, vambora galera, vambora Ih, moleque, aí sim parceiro, aí sim Pega os goblenzinhos ali todinho ali ó E vamos lá galera, vamos lá que a gente aqui é sopa Eu vi um pimentão ali, pimenta palha Ih, olha, tem até um camarada ali hein Tem até um camarada ali, será que abriu o mapa mais por causa da parada ali? Peguei, na folha neném? Ih, ela se pendurou malandro Que isso? Beleza, show, show, pega eles aí ó O cara que voltou pra cá por que filho? Pra cá Ah, pô, bugou aqui galera, bugou Beleza, mas show, show Vamos lá, vamos matando todo mundo aqui galera Vamos matando todo mundo aqui Beleza, tá bonito aqui ó Tá bonito galera, tá bonito O bom desse jogo é que quando tu aperta no mapa lá Cadê a setinha? Aperta no mapa lá pra gente ver Tá ali em cima, beleza A gente pega e desce Letra H tá ali Vamos subir galera, vamos subir Ó, tem moleque O bagulho aqui é louco O bagulho aqui é louco Pega aí ó Show Você vira ali que tem um baúzinho ali né galera Pega esses olhos aí Beleza, show de bola Pega eles aí ó Pega eles Sacana rapaz Esses goblins hein Rapaz, tem coisa aqui que a gente nunca tinha visto cara Olha isso Cadê o baú? O baú tá onde mano? O baú Bafo quente Beleza, show Beleza, show de bola Ela aqui mandou mergulhar aqui né Ficar aqui debaixo de água aqui Beleza, show Vambora aqui ó Ah, quem sabe a gente completa as missões aí né galera Quem sabe Pega a moedinha aí ó Show Eu quero pegar o baú ali galera Eu quero pegar o baú Cadê essa porcaria de baú? O baú tá ali em cima mano O baú tá ali em cima E eu não vi esse baú Cadê ele? O baú tá aqui Mas eu não posso quebrar essa parada aqui galera Então a gente vai ter que meter o pé Vamos ter que meter o pé daqui Eu não consigo quebrar essa parada aqui Beleza? Vamos por barra d'água aqui ó Beleza, show Não peguei Porque a gente já tava morrendo aqui ó Então o que eu tive que fazer aqui galera? Tive que meter o pé Porque senão a gente ia morrer aqui Beleza? Então vamos lá Eu acho que aqui galera vai ser complicado Isso ali ó Vai ser complicado aqui porque Caraca moleque Olha isso Que isso? Olha quanta moeda tem aqui cara Vem Tuba Vem, vem Vem Pô, mergulha aí parceiro Não dá galera Não dá O boneco fica meio zoado aqui ó Beleza, show Não deu pra mergulhar mais do que isso Mas vamos lá galera Vamos lá Vamos com os morceguitos aqui ó Show Que isso a gente vai vendo por baixo aqui ó Vendo o que tem aqui de bom aqui galera Olha isso Ih lá Ih, que que é isso malandro? Uma parada diferente aqui mané Que que é isso? Mas vocês viram isso? Vamos ver Que é sei lá É um portal galera É um portal aqui pra um lugar diferente Vamos lá Tem muita coisa aqui nesse jogo Que Tubarão não sabe ainda cara Muita coisa mesmo Vamos ver Aqui demora rapaz Travou essa porcaria aqui Será? Opa, olha isso galera Olha isso Beleza, show Uma caverna Uma caverna aqui ó Beleza Beleza, show Pega aí Pegamos uma parada de ouro aqui ó Bonito É tipo uma 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 mina mano É tipo uma mina Entendeu? Vamos ver Mas não tem nada aqui cara Só tem uns goblinzinhos aqui ó Será que é a terra deles galera? A gente tá Deve ser a terra deles ali ó A gente subiu de nível aí ó Show Caraca Muito top mesmo cara Muito louco esse jogo cara Olha isso Tem até aquele puta ali ó Pega aí ó Tuba Boa Toma no Ih rapaz É um bicho diferente galera É um boss diferente É um boss diferente Caraca Pegou a gente Beleza, show Vamos lá Vamos matar esse boss aqui cara Toma Toma Vamos matar esse boss Mano Matei um boss diferente A gente tem que matar Um rato mano Um rato Um rato Caraca A gente tem que pegar aqui ó mano Pegar essas paradas aqui Que senão a gente vai morrer cara A gente vai morrer Vamos pegar eles aí ó Vamos sobreviver com eles mano Vamos sapecar eles aí ó Caraca Encontrei uma mina Secreta mano O que é isso aqui? Destruímos Será que aquele ali é o É o líder deles? Deve ser né Sapequei o líder deles Beleza moleque Coma mais Coma mais A gente tá comendo Beleza Beleza Show Show Bola Ele vai morrer aqui galera Não tem jeito Opa Beleza Vamos gastar a geminha aqui galera Vamos gastar a geminha aqui ó Nele aqui ó Ele virou de ouro mano Que porcaria é essa rapaz? O que que ele virou de ouro? Não dá pra matar ele não Não dá pra matar ele não Rapaz Como é que mata esse puto? Nem dá galera Nem dá Vamos meter o pé daqui cara Vamos meter o pé daqui Porque não dá pra matar aquele boy Ah não É outro boy daquele ali ó Tá vendo ali ó É outro Aquele é douradão Boladão Mas não vou conseguir matar ele não Depois eu venho aqui Com mais calma Tranquilidade A gente vê Que que a gente faz Caraca moleque É só os paradinhos aqui ó Galera Só as paradinhas aqui Será que tira a vida da gente Essa parada aí? Acho que tira hein Tira Tira a vida da gente? Tira mané Olha isso rapaz Que mapa é esse malandro Aí muito top malandro Achei um mapa Secreto malandro Ha 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 Moleque Achamos um mapa secreto Aqui no jogo Aqui ó Opa Show Show de bola Olha isso Olha isso moleque Olha isso Dá pra passar aqui ó Não dá não Acho que tem que subir aqui ó Tem que subir ó Tem um dronezinho ali É isso mesmo? Pega ele No ferra porra Como é que vai explodir o tubo assim? Pega aí ó Caraca malandro É um outro jogo É um outro jogo Pega aí Aquela parada ali A gente não pega não tá Aquela parada ali A gente não pega não Beleza Show Vambora galera Vambora Pra gente Não perder tempo aqui ó Ih Pega aí ó Pega aí eles Caraca Vamos morrer galera Dando o que? Vamos morrer Putz É galera Morremos Não vou botar mais duas gemas aqui não Ha 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 O mapa diferente Cara O mapa muito diferente Tem até um rato aqui cara Tá vendo ali ó Tem um rato Galera é o seguinte Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu Bota aquele like aí Compartilha com o amigo de vocês E vamos ver como é que tá funcionando aqui Pra gente meter o pé galera Pra gente meter o pé Vamos ver como é que a gente fez aí ó Boa 60 mil pontos Fiz pouco ponto aí Pouco ouro também Valeu Tamo junto Abração Ué Ué Tchau 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 Tchau